O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica em 12 de julho, que alerta sobre o aumento de casos de febre europoste no Brasil. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Santa Catarina, 141 pessoas foram confirmadas com a doença. De abril a 16 de julho, quando foram registrados os primeiros infectados da história do Estado. A maioria dos casos em Santa Catarina são em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, com 65 casos confirmados. Em seguida, está o município de Botuverá, na mesma região, com 35. Há casos confirmados em mais de 12 cidades de Santa Catarina. O diretor da DIV, João Augusto, diz que desde o início dos primeiros casos, o Estado realiza ações de apoio aos municípios, junto com as equipes do Ministério da Saúde. Os primeiros casos foram identificados no município de Botuverá, no Vale do Itajaí. Isso acabou sensibilizando toda a região. Mas temos que lembrar que o local tem muita presença do mosquito marruim, que é o vetor associado à transmissão dessa doença. As orientações para evitar a picada do mosquito, incluem ações de cuidados individuais, como evitar o acúmulo de lixo e folhas, para frear a reprodução do inseto. A febre horopouche é uma doença transmitida principalmente pelo mosquito colicoides paraensis, conhecido como marium. Os sintomas são repentinos e parecido com os da dengue e da chikungunya. Dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Em cerca de 60% dos pacientes, algumas manifestações, como febre e dor de cabeça, persistem por duas semanas. Não há tratamento para a doença. A prevenção é feita a partir da proteção contra os mosquitos transmissores. A febre horopouche foi identificada pela primeira vez no Brasil em 1960. Depois disso, foram relatados casos isolados e surtos, principalmente na região amazônica. Também ocorreram registros da doença no Panamá, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela. Com a ampliação da investigação da infecção no país, foram confirmados 7.044 casos, com transmissão local em 16 estados. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.